Oi, gente! Bom, hoje a gente vai falar sobre o personagem que apareceu no primeiro episódio de House of the Dragon, da segunda temporada. E o irmão dele tá pra aparecer também. Então eu já vim aqui trazer pra vocês esses 10 fatos sobre o Alin e o Adam de casco. Então, hoje a gente vai falar sobre eles e como eles são inseridos no livro. Eles foram inseridos um pouco diferente ali na série, mas a gente vai conversar a respeito disso. Então bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais. Todas, Patrick e Rocha Perri. Lembrando que aqui no canal tá rolando vários vídeos sobre a segunda temporada de House of the Dragon. Vídeos assim como esse, que eu falo de personagens também, fora a análise, o livro versus série e o react de episódio, tá bom? Então bora conversar um pouco sobre eles. Eu já queria aqui iniciar o vídeo reclamando do elenco. Eu já quero iniciar aqui reclamando do elenco, mas não reclamando do jeito que as pessoas estão reclamando na internet, né? Que faz referência mais à cor dele do que o ator em si. Eu tô reclamando é do ator. Por quê? O Adam e o Alan no livro, eles têm aí respectivamente o quê? 15 e 14 anos. O elenco tem... O cara que apareceu no primeiro episódio, que interpreta o Alan, ele tem 31 anos. Então assim, de 14 pra 31, é um salto bem grande. Então nesse quesito eu não gostei do elenco, da seleção de elenco pra esses personagens, tá? Mas bora falar sobre eles no livro, tá? Não sei o que que vai... Os fatos que eu vou falar aqui vão ser retratados na série, então já esteja ciente de que possivelmente vai ter spoiler aí, tá? Primeiro fato sobre eles é que eles são bastardos valerianos, né? Velaryons. No livro eles aparecem durante a semeadura, né? Que foi um processo aí onde a Rhaenyra reuniu bastardos com sangue velarion, Targaryen, pra poder montar dragões. E esses dois acabou aparecendo aí, durante esse período. E como eu falei, o Adam, de casco, tem 15 anos, e o Alan, de casco, tem 14. E eles são irmãos aí. O segundo fato sobre eles é que a mãe deles, a Marilda, era filha de um construtor naval. Ela era rápida e ágil, e por causa disso ela recebeu o apelido de ratinha. Quando o pai dela faleceu, ela usou a herança dela ali pra poder se tornar aí uma comerciante naval, né? E ela virou uma comerciante ali respeitada, porque a bichinha, quando eles já estavam um pouco mais velhos, né? Ela já tinha seus sete navios, e a bichinha era conhecida. Então, assim... E o navio dela até era chamado de ratinha, né? Por causa desse apelido dela. O terceiro fato sobre eles é a identidade do pai deles. A identidade do pai deles é uma coisa que a Marilda, ela escondeu por sete chaves, né? Ela escondeu bastante a respeito da identidade do pai deles. Eles tinham as características bem valianas, então o sangue dele ali era bem específico, né? Todo mundo sabia que eles eram bastardos valirianos, porque eles tinham cabelo prateado, eles tinham olho violeta, uma coisa bem característica deles, sabe? Só que ninguém sabia quem era o pai deles, só sabia da linhagem deles, né? Aqueles descendentes de valirianos. A identidade do pai dos dois foi só revelada quando o príncipe Jace foi lá e anunciou a questão da semeadura, né? Convocando ali os bastardos pra tentar montar dragões. E se juntar à guerra. Então, nisso, a mãe deles acabou revelando ali que eles eram o filho do Leino Velaryon. Mas como é de conhecimento de todo mundo, Leino não gostava muito de mulher, né? Então, essa questão da paternidade dele era bem questionável. O povo ficava assim, será que é do Leino? Então, assim, o Leino nem dos filhos registrados dele. Quem dirá de bastarda? Então, assim, essa questão aí ninguém acreditava, mas ninguém questionava, né? Aí aqui fala, ó. Os dois se pareciam com ele, de fato, e sabia-se que Soleno visitava o estaleiro de casco de tempos em tempos. No entanto, havia muitos em Pedra do Dragão e Deriva Marca que encarava com ceticismo a alegação de Marilda, pois era notório o desinteresse de Leino Velário por mulheres. Porém, ninguém se atreveu a acusá-la de mentirosa. Foi o próprio pai de Leino, o Lorde Collis, em pessoa que levou os rapazes ao príncipe Jack Harris para a semeadura. Então, assim, o Collis chegou lá e falou, né, filho do meu filho? Então, todo mundo falou, então, não é. Mas se você tá falando, quem sou eu pra, né, desfalar? Por isso que eu falo que a questão do elenco pegou. Aí eu não sei se na... Eu vou falar o quarto fato aqui, aí a gente comenta a respeito do elenco. O quarto fato sobre eles é que rola aí, né, como eu falei, ninguém acredita que eles sejam filhos do Leino. Então rola o boato de que, na verdade, o pai dessas crianças, desses dois adolescentes, seja o Collis Velário, né? Porque ele também era frequentador ali da estalagem do casco, né? Então o cogumelo chega a falar isso, né? E escreve no livro dele de que o Collis estava fingindo que os dois eram filhos do Leino e que, na verdade, os dois eram filhos do Collis e ele deu uma... Pra não assumir que esses dois eram filhos dele, até porque quando esses dois aparecem e ele surge lá falando que são netos dele, a Rhaenys já tinha morrido. Então, pra não ficar feio pro lado dele, ele surgir com dois bastardos dele ali logo após a esposa morrer, eu acho que ele juntou ali com a Marilda e falou, ó... A gente vai falar que os dois são filhos do Leino pra não falar que é meu, tá? Aí ela embarcou nessa. Aqui no livro fala o seguinte, ó... Em seu testemunho, o Bobo ofereceu a sugestão de que os ratinhos tinham sido concebidos não pelo filho do serpente marinha, mas pelo próprio serpente marinha. Ele ressalta que Lord Collis não partilhava das inclinações eróticas de Sor Leino e os estaleiros de casco eram o segundo lar para ele. Enquanto seu filho os visitava com menos frequência, segundo o cogumelo, a princesa Rhaenys, esposa dele, tinha o temperamento ígneo de muitos Targaryen e não tinha recebido bem a notícia de o senhor seu marido ter gerado bastardos com uma menina da metade de sua idade e ainda por cima de um... filha de um construtor naval. Assim, sua senhoria tivera a prudência de encerrar seu caso de estaleiro com ratinha após o nascimento de Alin e exigir que ela mantivesse os meninos longe da corte. Foi apenas com a morte da princesa Rhaenys que Lord Collis, enfim, se sentiu livre para apresentar os bastardos em segurança. Então, assim, falando sobre o casting agora. Os atores que possivelmente vão ser os bastardos que vão aparecer, já são homens velhos, né? Já são homens já formados. Então, como que eles vão manter essa farsa de ser filhos do Lennon se eles têm praticamente a mesma idade? A não ser que na série eles já vão falar que são bastardos do Collis. E não sei se eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto dessas fofocas, desses negócios assim falando, será que é? Acho que não é não, hein? Mas na série eu acredito que eles vão já falar que são bastardos do Collis e não ter toda essa coisa falando que são do Lennon. Fato de número 5. Somente um dos irmãos de Casco montou um dragão, né? O Adam, ele montou o dragão, esse smoke, né? O Fumaresia, que era o dragão do Lennon. E quando ele montou esse dragão aí que eles falaram, ó, tá vendo? É o filho do Lennon mesmo, montou o mesmo dragão dele. Mas entre os dois ali, somente o Adam conseguiu de fato montar um dragão. Que a gente vai pro fato de número 6 que é o Alan até tentou montar um dragão. Só que não deu bom pra ele. Um que pretendia domá-lo falando do dragão ali do Robovelhas, né? Um que pretendia domá-lo após não ter sucesso em sua busca por Fantasma Cinza era Alan de Casco. Robovelha não quis saber. Quando Alan saiu correndo do covil do dragão com o manto em chamas foi apenas a reação rápida do irmão que lhe salvou a vida. Fumaresia afugentou o dragão selvagem enquanto Adam usava o próprio manto para abafar o fogo. Alan Velaryon levaria as cicatrizes do encontro nas costas e nas pernas pelo resto de sua longa vida. No entanto, ele se considerava afortunado pois viveu. Várias outras sementes ou aspirantes que pretendiam voar no dorso de Robovelha acabaram indo parar na barriga do dragão. Então assim, ele até tentou mas não deu certo. Ele ficou mais focado ali na questão naval, né? Então ele virou até comandante dos navios do avô dele. Sétimo fato sobre esses dois quando Adam montou o dragão e ele decretou que ele era uma semente e tudo mais o Collins pediu para a Rhaenyra revogar ali o título de bastardia deles falando que eles são bastados que eu acho que ali onde eles era até Reavers eu acho que era Reavers o nome de bastardo deles não lembro mas ele queria tirar o nome de bastardo dos dois e decretar que são Velaryon a Rhaenyra foi lá e concedeu isso foi lá e colocou os dois como Adam e Alin Velaryon e nisso o Collins foi lá e decretou o Adam que era o mais velho dos dois como seu herdeiro ali de deriva marca. Oitavo fato sobre os dois a Rhaenyra começou a ser traída pelos bastardos que ela convocou para montar os dragões e muita gente ficava ali soprando na cabeça dela de que bastardo por natureza era um bicho traiçoeiro e a Rhaenyra já tinha perdido muito naquele momento da vida dela ela já estava muito paranoica então ela acabou mandando prender os meninos o Adam estava até no foço dos dragões quando o Collins deu a dica para ele ele fugiu e essa fuga do Adam gerou consequência para ele que o Collins acabou sendo preso espancado e preso mas isso também gerou uma outra consequência para a Rhaenyra que ela perdeu um dragão aliado e perdeu também o exército do Collins os navios porque o povo ficou sabendo que o Collins foi preso eles não gostaram disso abandonaram ali a Rhaenyra então assim o clima estava tenso entre os brothers antes da gente ir para o nono e o décimo fato bora se inscrever no canal curtir o vídeo me seguir nas redes sociais e vai assistir os outros vídeos sobre House of the Dragon e Sangue e Fogo nono fato sobre a vida desses dois é no caso o encerramento dela o Adam disposto a provar o valor dele a lealdade dele ele acabou se sacrificando numa batalha ali bem épica que quando for ir para a televisão vai ser tenebrosa de bacana viu doido para mim ver isso o Adam ele foi para Tombleton uma cidadezinha ele estava tendo um acampamento ali onde os bastardos traíras que traíram a Rhaenyra foi se juntar com o Daeron que é o filho mais novo da Alicent o Adam chegou ali com um exército que ele conseguiu reunir e o pau começou a quebrar só que os bastardos já estavam mortos os dragão estava sem montador então fala até aqui o dragão sem montador ele não sabe quem é amigo quem é inimigo então o pau quebrou fala até aqui no livro a história chamou de dança dos dragões a luta entre Aegon II e sua meia-irmã Nira mas foi apenas em Dumbleton Dumbleton não sei como é que pronuncia isso que os dragões de fato dançaram Tessarion e Fumalesia eram dragões jovens mais ágeis no ar do outro mais ágeis no ar do que outros mais velhos eles voaram um contra o outro repetidamente e sempre algum desviava no último segundo subindo feito águias mergulhando feito falcões eles deram voltas batendo dentes e rugido cuspindo fogo mas sem atacar uma vez a rainha azul desapareceu em uma nuvem voltando a aparecer no instante seguindo mergulhando contra Fumalesia por trás para lhe queimar a cauda com um jato de chamas cor de cobalto ao mesmo tempo Fumalesia girou virou e rodou no ar em um momento ele estava abaixo da inimiga e de repente ele rodopiou nos céus e apareceu atrás dela os dragões voaram mais e mais alto enquanto setenos observavam dos telhados de Tombleton uma pessoa disse mais tarde que o voo de Tessarion e Fumalesia mais parecia uma dança de acasalamento do que uma batalha talvez fosse então assim juntou o Adam que estava montando ali o Fumalesia para lutar contra o Tessarion que se não me engano era o dragão do Daryl e o o dragão lá da Rainha Azul esqueci o nome do dragão Asa Prata é Asa Prata? acho que é então assim ele começou ele enfrentou eles ali fez igual a Rain enfrentou só que deu ruim para eles ali porque um dragão muito mais velho grande e feroz apareceu nesse momento que fala aqui a dança terminou quando o Vermetton subiu aos céus e rugiu então o Vermetton subiu brigou com todos eles matou os dragões e o Adam acabou morrendo nesse processo mas aqui até fala que na manhã seguinte a batalha Adam Velary nascido Adam de casco e acusado de traição salvar a Porto Real contra os inimigos da Rainha ao custo de sua própria vida no entanto a Rainha não sabia de sua bravura isso aqui já costuma já é outras coisas falando aqui mas o Adam morreu ali salvando Porto Real e dando nome ali enfrentando os inimigos da Rainha o décimo fato e último sobre eles no caso é o Allen o Allen se tornou herdeiro de Deriva Marca e comandava os navios do Collins isso tudo com 16 anos ele foi decretado ali o herdeiro e em mil em mil não né gente em 132 depois da conquista ele acabou se casando com a Bayla Targaryen e os dois aí viveram né uma vida com certos acontecimentos mais pra frente mas bom esses foram os fatos sobre esses personagens e outra coisa que me incomoda no cast é essa outra questão o Allen ele vai casar com a Bayla né então assim o ator é bem mais velho que a atriz eu não sei não gostei desse desse casting de verdade e no mais é isso meu povo então me diz aqui nos comentários o que vocês acham do Allen e do Adam estão ansiosos para ver eles aí quebrando o pau na série que eu tô e no mais é isso gente vai assistir os outros vídeos de House of the Dragon e seus personagens e tudo mais tá bom então bora aí gente se inscrever no canal curtir o vídeo me seguir nas redes sociais estudeus Patrick Rocha Pé até o próximo vídeo de House of the Dragon e é isso aí beijão tchau gente tchau